Bem-vindos a Precievolumento.com para mais um resumo dos futuros do Mini S&P do que foi esta segunda-feira, 14 de novembro, com esta imagem de 3 minutos, onde observamos que o preço foi oscilando entre as primeiras zonas operativas e que, após o máximo que está aqui um pouco antes, verificado durante a manhã, o preço vai caindo e perde esta segunda resistência, onde a procura não está forte, portanto, não há compras, não há pressão altista, pelo contrário, que leva que o preço, pouco a pouco, vá caindo e comece aqui já com mais alguma intenção e onde, pouco a pouco, vem ter esta zona onde foi mais ou menos o fecho e o gap deixado na sexta-feira passada, com todo este volume de fecho e o preço aqui já com bastante volume, também para-se e onde a partir desta zona faz uma correção, poderia estar no A, B e no C, o C que termina com bastante volume junto à zona anteriormente perdida e perto da segunda resistência, para, até ao início do horário regular, apoiar-se mais do que uma vez novamente nesta primeira resistência e onde faz novamente um barco a esta zona de volume anterior e, a partir daí, falha novamente a procura e temos o preço a cair e a cortar esta zona de, poderia ser o B horizontal, sempre sem procura e, pouco a pouco, faz um novo movimento em relação a todo este anterior. O movimento para-se junto ao primeiro suporte, também com bastante volume. A partir daí, temos uma nova correção, um novo A, B e C, para, novamente, falhando a procura, o preço cai e faz um novo apoio, também com volume constante, para, desde essa zona, termos já um movimento que leva-nos até à primeira resistência com todo este volume que sai e que leva a que obriga o preço a fazer uma correção novamente no A, no B e no C, com mais algumas compras aqui nestes mínimos e apoiando-se na zona onde antes tivemos o volume, para, a partir daí, fazer um segundo movimento para cima, um novo movimento que leva-nos praticamente até ao final da sessão e deixa-nos aqui sobre a zona da primeira resistência. Portanto, uma tarde de um dia um tanto ou quanto complicado e foi isto o que aconteceu para o preço e o volume em Investing Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção, falou-lhes Nuno Freitas e vemos no próximo vídeo.